Olha, eu já tive o privilégio de conhecer toda a Superfit, toda essa concessionária maravilhosa e grande, os bastidores da Superfit. Posso te falar que eles têm uma estrutura incrível pra receber você com o seu fit. Então vem pra cá que você vai estar com todo o equipamento de última geração. Olha só, que oficina organizada, limpa, grande, hein, Ricardo? Nota 10, parabéns. Porque isso é importante, não é importante só fazer preço bom pro que o nosso cliente possa comprar seu fit em zero quilômetro. É também ter uma estrutura como essa... Na manutenção. Pra receber, exatamente, na manutenção. Que isso é importante, quando precisar, tá legal. E o importante é falar também que na nossa oficina você agenda o seu serviço. Ah, sim. Dia e horário que for mais conveniente pra você, você agenda e traz o seu carro no dia que você achar melhor. Olha que bacana, hein? Agora eu tô sabendo que você tá fazendo uma promoção aqui na oficina de balanceamento de geometria pra qualquer modelo da Fit, é isso? É isso aí, olha, agora preço de balanceamento de geometria que você nunca viu, né? Essa máquina moderna. Isso, essa máquina é nova aqui, né? Nova, nova que acabou de chegar, é muito moderna, última geração. Agora presta atenção, R$39,90 pra você fazer balanceamento de geometria com equipamento B, sem nenhuma concessionária, você nunca viu. Não, peraí. Você nunca viu. Isso é muito barato, é muito especial. E não é a partir de B, é R$39,90. R$39,90 é o preço único. Pra você fazer qualquer veículo da linha. Vem pra cá, deixa o seu carro nas mãos de quem entende, hein? Isso, tá sempre fazendo, não sei que viaja, não sei que... Pra não dar desgaste errado de pneu, consumo de combustível, importante pra você manter o seu carro sempre na linha. O seu Fiat bem nota 10, pra depois no futuro trocar por um outro mais novo, ele tá certinho. R$39,90 pra fazer balanceamento de geometria numa concessionária, como ele falou, olha, tem que correr logo, né? Logo. Você pode agendar também. Ah, pode agendar. Pode agendar. O telefone é 3221 pras duas lojas, pode fazer tanto isso na Manoel Ribas, como na Tibagi no centro, na Viscão de Guaraporto com a Tibagi, ou aqui na Manoel Ribas. E qualquer uma das duas lojas, o preço é o mesmo, o equipamento é o mesmo, e você pode agendar pra fazer o serviço nas duas lojas. Essa é a Super Fiat, uma super concessionária esperando por você. E pode agendar pelo site, hein? Ah, também? É, fiatsuper.com.br. E vem logo.